Ele acaba surpreendendo Quê? Quê? O quê? Tivemos aí uma revelação em todo momento, Saltbank Peraí, peraí, pode ter sido o Speck, pode ter sido o Speck Pode ter sido o Speck, não os jogadores, calma Pode ter sido o Speck, às vezes foi o Speck que tomou Em breve fica pronto Pra não engole Vangulitu Virei bairro, merda Bida! Sou viciado nisso aqui também, galera Engolei tudo? Opa! Eita! O Vini não tá bem, coitado O que é pior, mano? O quê? No dia que o Vini jogou aqui, a gente tá fazendo o ad-party Mano, rolou a torcida dele inteira aqui na live Vini, o pica Muito bom, moleque Ele jogou muito mal a série Mas muito mal Ele tá mal nessa série também Tipo, ele tá fazendo algumas coisas legais de hardware de skills Mas de kill mesmo, ele tá 4x15, eu acho Então, sendo assim, a Corsair Aqui, Championship A produção Resolveu adiantar o próximo jogo A segunda MD3 que aconteceria Agora para as 19 horas Que acontecerá, né? Entre os piticos Contra a equipe da Sagaz Club É difícil pra gente julgar aqui Mas acho que justo Até você conseguir provar que foi bug Não sei o quê, não sei o quê lá Talvez não dê tempo de fazer nada E se no regulamento tá Que quando aparece uma tela de cheater detectada A partir daí O cara é desclassificado Independente do que foi Não tem o que fazer, tá ligado? Tem que seguir o regulamento Acho que foi a melhor decisão Que poderia ter sido tomada No momento O Taka tomou ban no meio do jogo Com uma mensagem de cheater detectada Tem alguém que tá suspeitando? Pô, o jogo deu ban no cara E apareceu a mensagem O uso de cheat Mas foi um ban de uma hora Eu nunca tinha visto isso De verdade Um ban de cheat por uma hora Geralmente o ban de cheat é permanente Então possivelmente Não era um ban de cheat cheat Era um ban de alguma coisa externa Como um rala-céu Um skin changer E coisas do tipo, entendeu? Pelo que dá a entender é isso Pô, os caras do time dele Tão todos aqui O champizeiro O pessoal falando que foi Que tem print Mandou pra organização Ah, né mano Aqui a gente tem que acreditar Na palavra do cara, pô Não, pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Não, pera aí Agora que eu vi Que p*** é essa Process hacker Que p*** é essa, mano Process hacker No favorito, mano Não, galera Pode ser alguma coisa de estudo também Pode ser Tô zoando Mas tipo Tá aí, galera Não tava cheatado Foi só uma modificação Ele usou O TAC usou Alguma coisa de alt-jogo Skin changer Rala-céu Essas p*** que muda o jogo É uma suspensão temporária Moleque, essa confusãozinha Pra entrar na B da Brisa É sempre Opa Que isso, estronda Jet moderna Que que é isso Terra no meio Esquece, morreu Jogamos a segunda partida do dia A gente fez da 14 a 12, galera Nossa Aí a gente joga de novo amanhã Não vai dar pra morder Ué, ele caiu Não Ele caiu Ele caiu Que burro Que burro Mano, o que que o Turkish fez, velho Turquish não é possível, velho A terceira kill foi linda Olha isso, cara Olha essa última bala Olha isso, mano Nossa Ah, isso é o conteúdo, guys Mas peraí Colocar um dos mais feios Na frente do bagulho Mano, você tem o fame no seu time É o modelo O player mais bonito do Val A gente sempre coloca o SW na frente, velho É, dá pra fazer conteúdo Por isso que eu errei esse tiro Sim Mano, sobrou pra eu jogar de seis desses dias Uma icebox, pacão Nossa Aí eu falei Vou jogar pro meu time Vou jogar pro c***, velho, tá? Cara, não, não sei o quê Eu matei acho que 26 de seis Eu tava fazendo umas coisas E os caras do outro time Tavam, mano Que c***, velho Você é doente, você já Vamos buscar o intervalo Vamos buscar o intervalo O que que eu vou fazer, mano? Abrir o meu Vavas Ai, que susto que eu tomei, moleque Que susto, cara Porra, eu tô sozinho em casa E aparece Jesus Cristo Nerd do meu lado Vai fechar a live Ele vai ter que tirar o delay Ah, ele mora que é do lado Vamos ali, fala agora Bora, 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 bora Vamos entrar na live dele Vamos zoar ele Vamos chamar ele de calvo Vamos chamar ele de calvo Vamos falar que ele tem uma tatuagem Vamos fazer besteira Não, diabo Eu não posso fazer isso, diabo Não posso, diabo Para com isso Não foi uma jogada péssima Tá? Mas é uma jogada que depende muito da mira Começa daí Não depende de inteligência Depende da mira Aí ele erra os dois tiros Aí ele demora pra trocar de armas Aí ele toma o spot E faz um pássaro mole, velho Olha o pássaro dele, mano Nem cegou o cara Cegou ele, velho Ó, Blaze Você tá com os pássaros fracos aí, mano É isso, velho A pílula boa, Blaze Eu ainda acho que a decisão dele foi péssima Em jogar dependendo da mira Muito Fica no ângulo da queda do Hulk ali, mano Pega o primeiro pulando E tenta matar os dois Pega uma infa Ele surpreende Os caras não sabiam onde ele tava, mano Os caras iam ter que limpar todos os ângulos ali É decisão em ranqueada, né? Pô, mas essa taxada aí do CEO do Olimpo aí, Blaze O Blaze é um bom jogador, mano Ele é, pô Eu às vezes assisto a live dele assim Ele é inteligente jogando Por mais que seja a brincadeira do conteúdo E tal, tipo assim É que ele é troll, né? Ele mecanicamente joga Ah, mas aí quem não é que tá streamando na runcada? Ele é bem troll, Blaze É É verdade O Harbour gastou a parede dele no meio A maré... Não Eu já esqueci o nome das aqui do Harbour Tanto que não aparece mais O E dele Não, cascata não é que anda Isso, o E Ele gastou o E do lado da parede da Viper Logo que começou o round Nossa, mas ele lutou à toa Era fake Olha lá, ele deu a ca... Ai, 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 meu amigo Passou? Passou, velho Passou Meu Deus do céu Jogou pra caralho Mano, é que eu tenho... Top 208 eu terminei nesse aqui Eu tenho toque, né? Tipo, eu sempre faço questão de completar a pirâmide radiante E mais de 100 vitórias Entendi Todos os atos eu fiz isso É sério, eu tenho toque Já pegou top 1 alguma vez? Terminar top 1 nunca Ainda falta esse efeito Essa conta aqui é muito boa, mano Tem todos os skins, todos os passes Terminou radiante todas as seasons Mas eu ainda não tenho top 1 Ele tá com 200 pontos Eu tô com 180 Nossa, eu tô muito negativo, olha aí Ele tá positivo Mano, que bizarro Ele tá quase 20 positivo Ele tá 15 positivo E mesmo assim ele tá com 216 pontos Quantos pontos ele tá ganhando? Pô, teve um dia aqui, ó Pô, dia 6 de fevereiro Ele fez 6 vitórias e 1 derrota, mano Bem demais Tudo negativo, ó Cadê 040909090909080 O Cypher já rotacionou Já sabem que é A, mano Quer B Setup do Cypher dá o recurso pro meio E o Cypher já avançou tudo Ah, ser raro bem, né? Peraça, jogou bem É, a info do Cypher foi crucial Muito lento, mano O time dos piticos E, tipo, foi tão lento Que não trabalhou o mapa O que que as piticos vai ter que fazer, tá? Se o setup continuar assim Tá vendo esse fio aqui, ó Tá vendo esse fio aqui? Esse fio, ele vai identificar Se a Viper passou ou não Enquanto esse fio não tiver quebrado Ninguém filtrou o meio Então se o setup do Vit9 Se o Vit9 quiser que esse fio Se o Vit9 quiser que o seu setup for efetivo Ele vai precisar tirar as coisas do Cypher antes Senão ele não vai conseguir dar peito nenhum, velho Mano, eu vou te falar que eu amava chiclete Eu era meio viciado Por isso, na época, ainda tá agora 2015, 2016, por aí E teve uma época, mano Um dia que eu comi E me deu uma caganeira tão monstra Que desde então Eu nunca mais comi um chiclete Não, eu só comi um chiclete ruim E me deu uma caganeira absurda E eu nunca mais comi chiclete O Ticha não engole Não É a câmera vê, tá ligado? Não que ele consegue Mas, tipo, dá pra ter esse tipo de play Onde o cara do céu não tá protegido Minha can saiu Eita, minha can foi pro teto, velho Isso foi pra isso Nem vão tentar avançar o reféns inteiro Que a gente não precisa guardar É, se o tubarão vai te pegar E pelo mesmo, meu amigo O Vinicius vem caçando O jogador tá estudado E eliminado E o Vinicius consegue fazer Uma explicação Que isso, Coreia? Que isso? Seis bala, Coreia Só tapa, vamos Vira clipe Vamos, Coreia Só tapa Ah Você tá ligado Que isso aí vai virar Uma bela bind de dúvida, né? Ah, não Só tapa a Coreia E gemendo no final É engraçado, né, mano? O Lula Não joga no PT Ele joga no F10 O Lula tinha que estar no PT, né? Ah Que piada linda Toma, HS do Hunter Cara, é de novo o Bind De novo essa comp Dá uma PT com o Harbor Nossa, ele vai ficar os dois de costas Pro fundo Aí o Vini empinou tudo Meu Deus, Vini Coitado do Vini, velho Ele tá muito mal, mano É uma após a outra Na sequência Coladinha Nossa, mas que Moste pit ruim, velho Ah, aí, ô Vandinha Não tinham jogar um moste pit alto Pra pegar o cara atrás da madeira? Jogou um rasteirinho Todo, mano Capinha Ah, não pode, Nix